Vamos aqui colocar, essa aqui foi a operação de decapitação, tá? Isso foi característico, Israel foi matando eles, né? E não só eles, como as principais lideranças da guarda revolucionária iraniana na Síria e no Líbano, né? Vamos ver aqui como é que vai ser. E aí, Rodolfo? Exatamente, você falou outro detalhe importante. Foram eliminados comandantes em outros teatros de operações que o Reisbolá atua. Isso é um problema sério. Não estou dizendo que não vai ter. Vai ter substituto? É óbvio que vai ter. Eu estou falando com esse nível de capacidade e de experiência. Repito, não se forma esses comandantes aí com curso teórico em academias. É experiência. É experiência. O aspecto é muito empírico da liderança de uma organização como essa. Como você bem falou, insurgente, terrorista, paramilitar, como quiserem definir. Eu dei aula nesse negócio de terrorismo e contra-terrorismo cinco, cinco não, foram seis anos, tá entendendo? E é o que o negócio, a única coisa que você sabe, que o próximo curso, cada ano que eu dava um curso, ele era diferente. Porque cada ano tinha coisa nova para falar. Bem, esse aqui seriam os ataques que foram feitos pelo Irã ao Israel. Claro que cada bolinha tem muita bolinha, mas fiquem com calma, porque até a Rafá está sendo marcada como uma atacada. Isso aí é mais para vocês terem uma ideia do que aconteceu. É, isso aí é o alerta aéreo de Israel. É onde teve o alerta aéreo, onde foram, digamos, a amplitude dos ataques. Detalhe, atingiu-se Jordânia e sete palestinos foram feridos. É, isso aí é interessante, né? É interessante para caramba. Agora aqui a próxima imagem, o alerta aéreo funciona. Pô, lá em Israel? E aí, Rodolfo? Isso aí é para exemplificar o porquê que a estratégia desse FDI é desgastar os próxios iranianos, como você bem falou, Ricardo. Num território que é fundamental para o eixo da resistência, que é a Síria. É muito ataque em profundidade. Muito ataque em profundidade. Aí, no caso, foi um ataque que degradou o pouco que sobrou de defesa aérea da Síria, mas destruiu vários lançadores aí, entendeu? Gerou um forte impacto. Atacou também uma base militar aí com munições que servem de rota de abastecimento para o Hezbollah. Por que esses ataques são um problema? Eles afetam a logística para o Hezbollah. Então, eu quero aqui alertar que Israel não vai deixar de fazer ataques em profundidade em território sírio. Seja de dentro do Irã, seja a partir das colinas de Golã ocupadas, que é onde muitos desses ataques ocorrem. A partir das colinas de Golã ocupadas. Quando precisa de maior profundidade, adentram relativamente impunes no espaço aéreo sírio. É, a gente vê que hoje, por exemplo, depois do ataque, Israel continuou bombardeando Beirute, bombardeou o sul do Líbano e fez ataques na Síria. É só vocês olharem lá no nosso canal do Telegram, eu coloquei isso. Ou seja, Israel continua atuando. E uma coisa que eu observei é que esses ataques às bases aéreas podem ter acontecido, Rodolfo, mas os ingleses permitiram que Israel usar... Quer dizer, o inglês não permite nada. Os Estados Unidos devem ter autorizado. E as duas bases aéreas inglesas lá no Chipre, que tem um monte de americano lá, pode ter dado apoio para vários ataques israelenses. Tem alguma informação disso? Não, é justamente isso. Esses ataques israelenses, além de focar em Beirute, vão, a meu ver, vão focar muito em Damasco. Porque grande parte das bases da IRGC estão em Damasco. O comando, eu não entendo por quê, me desculpe, mas o comando da IRGC na Síria fica muito em Damasco. Não era para ficar, né? Depois daquele ataque, matou quatro generais, não era para ficar, né? Mas fica muito lá. Não é saudável, né? Não é saudável. Em Damasco, quando você não tem, sei lá, um, sei lá, teria que ter ali um, sei lá, um bunker subterrâneo, alguma coisa. Isso. Vamos aqui. Não, isso aí é só para ser bem rápido. Você falou que o ataque aéreo causou uma séria comoção. Israel fez um ataque, né? Ar solo, também, né? Da colina de Godão ocupada. Atingiu lá uma sede de uma TV. Síria matou essa bela apresentadora aí, que não tem nada a ver. Basicamente, né? Focou em algum alvo e acabou atingindo uma empresa de radiodifusão e matou essa conhecida apresentadora, essa âncora de telejornal. Safarimedes, se não me engano. Lá, a Síria, né? O negócio foi favorito. Coitado. Acho que ali o Rodolfo vai, a liderança apontada ao CID, né? Ele vai tentar acomodar as várias vertentes, né? Agora, pô, a gente especular aqui sobre essa possível guerra interna, etc., é para nós, eu acho que... A gente só vai saber do que vai acontecer, né? Porque vai ter uma composição, né? Como todo grupo, vai ter que ter uma composição política ali, né? E vamos ver quem vai ganhar, né? E isso é que é interessante. Lembremos o seguinte, as pessoas se esquecem, o Reisbolá é um partido político também. Ele é institucionalizado, ele tem empresas, ele tem centros sociais, ele tem hospital, não é? É uma organização que não vai jogar tudo no alto, simplesmente numa escalada que ela não vai conseguir controlar. É importante aqui falar. Se o Reisbolá sai do parlamento, perde representação política no Líbano, isso enfraquece. É importante aqui destacar. O Reisbolá tinha acordos de bastidores com partidos cristãos. É importante aqui falar. É, essa guerra... O pessoal também odeia falar isso. Essa guerra foi o Reisbolá que provocou. Ele começou a atacar Israel dia 8, em solidariedade ao Rabo Tomás, etc, etc. Mas essa guerra ele provocou, ele chamou para a guerra e todo mundo fala que esse comportamento é devido ao Irã. E existe também, Rodolfo, a gente não pode descartar a possibilidade de uma grande guerra, uma outra guerra civil iraniana, né? Iraniana, perdão. Iraniana, né? Iraniana, né? Iraniana, né? A gente não pode descartar. Não podemos descartar isso, né? Olha, seria um desastre, mas você tem razão. Vamos lá. O que aconteceu com o Líbano? O Líbano perdeu seu maior porto. O Líbano teve grave problema econômico. Teve uma pirâmide financeira que quebrou 25% do PIB do país e grande parte das suas economias. O Líbano sofreu problema de tráfico de drogas. O Líbano sofreu influência do problema da guerra civil da Síria. Enfim, o Líbano é um país com fortes tensões sociais e econômicas, sim. Tem partidos pró-ocidentes tidos como corruptos, ineficientes, importante aqui destacar. Aí tem o Hezbollah, né? Já falamos com seus interesses específicos, muito envolvido com questões geopolíticas. É um problema. Aí tem os drusos, tem a facção sunita. Então, é complicado. A facção sunita é muito ligada ao Catar, ligada à Arábia Saudita. Então, é um mosaico de interesses que se equilibram. Instavelmente. Instavelmente. Ainda tem essa. Se olhar torto, está arriscado a sair o tiroteio.